A trilhas é sinônimo de família, é sinônimo de casa, apesar de eu não estudar, mas aqui é um lugar que acompanha no meu coração sempre. Para mim, tem esse nome de carinho. Não só o carinho que os professores têm pelos alunos, mas também o carinho que é ensinado pelos alunos. O carinho é o meio ambiente, tinha a horta que a gente aprendia, o carinho é os animais, que na minha época toda a turma tinha o nome de um animal, era a turma da raia, a turma do peixe palhaço, eu acho. Então, tem esse carinho. Também é o carinho que é ensinado aos alunos para terem com os outros alunos. Para mim, a trilha é sinônimo de carinho. Sinônimo de amor, muito amor. As pessoas que sempre trabalharam aqui, que estudaram aqui, sempre tiveram muito amor naquilo que estavam fazendo. Eu acho que é afeto. É sinônimo desse carinho da infância, desse sentir segura num espaço. Acho que a atriz é muito sinônimo de verão, que é amarelo, sol, esse calor que a escola transmite. O tempo bom com os amigos, sempre as coisas que acontecem mais no verão. é poder se divertir, ter contato com a natureza. Então, tudo isso faz eu sempre ficar relembrando do verão, quando eu penso na trilha. Lembrança? Para mim, é muito sinônimo de alegria, porque quando eu penso aqui, tipo, quando eu lembro do tempo que eu passei aqui, eu lembro que eu era muito feliz, assim. E... É, eu acho que principalmente de alegria, assim, que é tipo um ambiente muito alegre, assim, cheio de árvore, de verde, de criança vivendo por aí. Eu acho que de memória e de lembranças é uma coisa muito inesquecível para mim. É uma coisa que eu acho que eu sempre vou ter um carinho especial por essa escola. Acho que de saudades.